Fica de gritar, Sara, em nome de Jesus, já calma! Se você passar mal, não tem como a gente ser socorrida, fica calma, filha. Calma, meu amor, calma. Fica calma. Meu amor, calma, em nome de Jesus, calma. Calma, respira. Respira devagar, não tampa o rosto, respira devagar. Pois é, minha gente, infelizmente o Rio de Janeiro vivendo mais um drama, né? Mais um dia no Rio de Janeiro. Ontem, quando eu vi aquela nota do governador do estado dizendo que o Rio de Janeiro não é lugar de baderna por conta dos torcedores do Penharol, eu pensei, puxa vida, o governador começou a nota aí já de forma equivocada. Porque, infelizmente, sim, o Rio de Janeiro se transformou em um local de baderna, se transformou em um local de anarquia. Essa menina, deitada no chão ali, sendo acolhida pela mãe, que pedia a ela desesperadamente para não chorar, para ficar tranquila, mexeu demais comigo, sabe? Isso aí me deixou mais revoltado do que eu já sou quando falamos de violência. Puxa vida, você vê uma criança crescendo no meio de tamanha violência, você saber que um senhor que estava dentro do ônibus foi baleado e morto, dormindo, ele estava dormindo. Deve ter madrugado, cuidado lá, 3, 4 horas da manhã, com a marmitinha dentro de uma sacolinha para ir para o trampo, está dormindo no busão para aproveitar aquele momento, leva um tiro e morre. Assim como o motorista de aplicativo na Avenida Brasil também, uma área, pô, é uma zona de guerra, né? A gente fala da incursão terrestre do exército israelense no Líbano, nós temos uma incursão terrestre permanente no Rio de Janeiro. Uma área que é dominada pela tristeza, dominada pelo terror. É todo dia cidadão de bem, pobre, chorando. Chorando porque ou perdeu um ente querido, chorando porque o filho não consegue ir para o colégio, chorando porque simplesmente não consegue entrar no ônibus para ir trabalhar e corre o risco de perder o emprego que ele demorou tanto para conquistar. Então é isso que o cidadão do Rio de Janeiro hoje, infelizmente, enfrenta. É uma guerra em cima da outra. São batalhas, né? É uma guerra feita de batalhas. Todos os dias há uma batalha no Rio de Janeiro. Todos os dias, Joel. Todos os dias. E hoje essa batalha fez dois cidadãos que nada tinham a ver com isso vítimas e esse número pode subir. Porque a gente está dando muita ênfase aos dois mortos, mas é importante a gente falar que tem mais quatro pessoas que foram feridas. E uma ação que teve um resultado prático, pífio, irrelevante. Porque ela foi abortada. Tanto que foi abortada porque os caras reagiram com uma força surreal. Mas a polícia do Rio disse que não teve erro na operação. Que fazer a operação naquele horário, o horário de pico, com a Avenida Brasil bombando cheia de gente, não foi errado. Imagina. Marco Sadoc, que está acompanhando isso desde bem cedinho, está acompanhando aí os desdobramentos também. Ele vem já já com as informações aqui para a gente a respeito disso. O Sadoc que ontem, nesse mesmo horário, Aninha, estava com a gente aqui, fez duas participações, né? Falando daquele quebra-pau lá no Pontal. Leme ao Pontal. Lá no Pontal. Logo depois, poucas horas depois, lá no Brasil, gente, olha só, eu conversei com o Sadoc aqui no Palácio da Polícia e com o Adson Ramos, outro competente profissional que nós temos lá no Rio, em uma outra localidade. Os dois ontem empenhados em reportar para a gente violência. E hoje, infelizmente, não temos nada de diferente. Oi, Joia, Oi, Aninha, boa tarde a vocês, todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. Mas, Joia, você sabe que mesmo quem cobre segurança pública todos os dias aqui nessa guerra urbana, como eu estava te falando mais cedo, tem alguns momentos que a gente se choca. E esse vídeo que você acabou de soltar, quem está na rádio e está ouvindo, é realmente muito angustiante ver a mãe com uma filha no meio do fogo cruzado, esses tiros de fuzil. Vamos lá, já tem muita repercussão aqui no Rio de Janeiro, que é o segundo dia que a segurança pública acorda e precisa dar respostas à população e admitir erros. Ontem, o erro do Penharol, o erro da torcida do Penharol. O secretário, inclusive, assumiu esse erro, Joia. Eu disse que o Estado tem que pagar sobre aquelas vítimas. A pergunta que você me fez ontem. E hoje, mais uma vez, acabando, a operação, a polícia foi expulsa do complexo. Já a polícia disse que não esperava a reação tão forte. Bom, Joia, a gente mostrou que lá dentro tem mansões do tráfico, que estão sendo procuradas há mais de um ano. Ele destrói religiões e pontos de religião às quais ele não concorda. O complexo de Israel é conhecido por aqueles. Aquela imagem da bomba que a gente mostra muito no Brasil, gente, é naquela região, é desse grupo armado jogando bomba através de drones. Então, a polícia disse isso. E, imediatamente, a Assembleia Legislativa já começa a falar em conversas com o governo federal. Já a Assembleia Legislativa do Rio fez um ponto diferente, politicamente, do governo federal, eles estão dizendo hoje que isso não importa, que já é preciso chamar o governo federal diante de tudo isso que aconteceu. Os quatro feridos, Joia e Aninha, a gente está de olho em três, porque um é suspeito, então a gente está preocupado com três que seguem o interesse do Rio de Janeiro, ainda tentando voltar à normalidade depois dessa manhã caótica. Um é suspeito, então estava trocando tiros com a polícia. Outros três passavam pela Avenida Brasil também. Então, a gente ainda está confirmando exatamente o ponto exato de cada um, mas todos estavam ali naquela situação em frente ao complexo de Israel e estavam também, Joia, alguns no meio da pista, aquelas imagens que vocês devem ter visto no meio das muretas. Possivelmente cinco vítimas, então, no total. Três feridas e duas mortas. É isso. É brincadeira, né? E só reforçando que, novamente, não tinha nada a ver, essas pessoas estavam passando por ali e a gente vê muitas vezes, Osadó, que esses tiroteios acontecerem em outros horários, né? E a polícia também pondera. Essa semana foi você mesmo que entrou no ar aqui com a gente dizendo que uma operação tinha sido abortada porque eles tinham ali a informação de que poderia haver uma reação muito grande e não valeria a pena o risco. E hoje não tinha a mesma condição, porque, assim, tudo bem, reagiram além do que a polícia esperava, mas, assim, isso não tem que ser colocado na conta. Se eles reagirem além do que a gente está capacitado aqui para suportar, a população está no meio, a Avenida Brasil está no horário de pico, o pessoal está indo trabalhar. Isso não foi levado em consideração. Não tem nada mais vexatório que mostra a falência mesmo do que você ir como aparato policial para uma operação e abortar a operação porque a reação foi muito grande. Isso é vexatório. Também acho. Isso é a falência. Você, como polícia, avança e os criminosos atiram em você e você recua, pô, onde é que nós vamos parar? Semana passada, quinta-feira. Você se lembra na quinta-feira que nós começamos aqui o programa falando que bandidos tinham sequestrado nove ônibus para colocá-los de barricada também e impedir avanço policial? No outro dia, na sexta-feira, mais cinco ônibus. Foram 14 no total em dois dias. Cara, essa resistência aí, ela está gigante. Eu estou começando a acreditar que não tem caveirão suficiente, que não tem helicóptero blindado suficiente para lidar com esses caras. Me parece que o aparato que eles montaram aí é muito superior ao aparato policial. Eu acho que só está faltando o Rio de Janeiro admitir isso. E o Sadoc é a sensação que eu tenho. Joel, é só a gente pegar por ontem, por exemplo. O próprio Estado assume que se o celular dentro de presídio é acima de 3G, ou seja, 4G e 5G, eles não têm como bloquear o sinal, aí a gente fez aquela operação no povo de Israel, mas o bandido está com um fuzil antidrone. Então o Estado ainda não tem fuzil antidrone, mas os bandidos já tem. Estão tentando fazer licitação até hoje. Então é essa situação que a gente está vivendo aqui no Rio de Janeiro, por uma operação desse porte que parou a cidade inteira, que matou uma pessoa que estava dormindo dentro de um ônibus, indo para o trabalho de manhã. A gente tem duas granadas apreendidas e um preso. Então o Carioca também, a gente andando aqui na rua hoje, houve, claro, todo um aparato da imprensa mais uma vez, assim como foi ontem, com o pé, o Rio de Janeiro parou, hoje tudo parou também para acompanhar a Avenida Brasil, e chegando aqui ao grupo de bandeirantes de comunicação, o que a gente escuta é a revolta do Carioca diante disso. Como pode uma operação desse porte? Eles foram expulsos. A gente está tentando aí no vídeo que está circulando, onde os próprios bandidos debocham quando a polícia tem que sair correndo do complexo de Israel e das margens da Avenida Brasil. Esses vídeos já circulam aí, a gente está tentando conseguir esses vídeos. Então esse é o reflexo do que a gente vive aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, relato em cima de relato. Você falou do senhor aí, de quase 70 anos de idade, que morreu dormindo no ônibus. Foi baleado dormindo, indo para o local de trabalho dele, nessa área conflagrada, nesse local aí de extremo fogo cruzado. E nós conseguimos a fala aqui de um amigo. Amigo. Um amigo que perdeu, um cara muito querido para ele, que acordou como acordava em todos os dias, simplesmente para ir ao trabalho, para ganhar o pão de cada dia, Aninha. Vamos lá, vamos do começo aqui da fala dele. Ele ia fazer um café da manhã no trabalho dele. Estava levando refrigerante, pô, chamou a mortandela e ficou tudo dando ânimos. Fui embora, acabou a vida do ação assim, ó. Os filhos têm que ficar de olho, cara, tem família aí, ó. Um filho está aí, tem a filha, tem mais dois filhos. E agora? Quem é que pode sustentar suas crianças agora? Olha aí, ó. Esse é o nosso país, aqui que a gente vive, a gente acorda, sabe, irmão? Se vai voltar para casa, tem duas crianças em casa. Mas como foi ele poder dizer, eu vou dar uma por na frente, irmão? É, eu vou dar uma por na frente, irmão. Estava no banco da frente e o amigo foi baleado ali atrás dele. E essa é uma violência que atinge a todos, né? O pobre, o rico, classe média, porque todo mundo passa ali pela Avenida Brasil, que é uma área de grande circulação no Rio de Janeiro. Sadoc, para fechar no ping-pong da violência quando falamos Rio de Janeiro, me reforce, por favor, quem é que vai arcar com os prejuízos? Aqueles prejuízos foram deixados pelos canalhas que torcem para o penharol e que queimaram motocicletas, depredaram carros, depredaram quiosques. Quem é que vai pagar aqueles prejuízos todos? O secretário de Segurança Pública disse que o caminho era o seguinte, ontem estágio para a polícia, a gente fez esse serviço aqui no Rio de Janeiro, hoje, recreio, delegacia do recreio, eles precisam registrar o Estado quem tem que pagar, e aí depois o Estado vê se a responsabilidade vai ser do penharol, o Estado cobra o penharol. Mas essa é a versão oficial do governo do Estado do Rio de Janeiro, que as vítimas registram e que vão ser ressarcidas pelo Estado. Ok. Sadoc, muito obrigado até daqui a pouco, parabéns pela vitória de ontem, você como botafoguense deve estar feliz para caramba e não é para menos, meteram cinco naquele penharol lá. Um abraço para você. Valeu. Um abraço muito feliz, Joel. Boa, querido. É isso. Valeu, até já. Até já. E olha, tem um pouco das duas coisas, isso que a gente vai ouvir agora, porque ontem o prefeito do Rio, Eduardo Paes, cobrou a Secretaria de Segurança Pública, a gente estava aqui neste horário onde a gente falou sobre isso, em relação à situação do Rio de Janeiro, porque onde aconteceu esse conflito é uma região onde, sabidamente, poderia acontecer, porque muitas torcidas organizadas têm se hospedado naquela região mais perto da Barra, porque ficar na Zona Sul do Rio é mais caro. E ali não tinha nenhuma operação especial para a passagem dessa torcida. E aí a Secretaria de Segurança Pública falou isso, que o Sadoc comentou aqui, que o ressarcimento virá por parte do Estado e que não houve erro também. A Segurança Pública do Rio não erra. Eu tenho inveja deles. Que não houve um erro, não havia um despreparo e tudo mais. E aí hoje o Eduardo Paes foi criticar de novo essa falta de coordenação em relação ao que aconteceu ontem envolvendo o Penharol. E quando o prefeito do Rio de Janeiro falou isso que a gente vai ouvir, a coisa estava muito quente ainda ali na Avenida Brasil, a gente ainda não sabia dos mortos e tudo mais. E o Eduardo Paes chamou de vergonhosa a atuação da Segurança Pública do Rio. Por exemplo, esse caso do Complexo de Israel, essa loucura que está acontecendo hoje na Avenida Brasil, a principal via da cidade, fechando trem, BRT, carros parados, pessoas atrás de muretas, essa vergonha que mostra o total descontrole de vocês na segurança. O tal do Complexo de Israel, há um tempo atrás, eu liguei para o senhor pessoalmente, disse, olha, me acompanhe aqui numa igreja, em Braz de Pina, uma igreja católica que foi proibida de fazer uma festa junina pelo tal do Peixão, supostamente ele é o dono da área. Não apareceu ninguém lá, eu tive que ir pessoalmente para lá, para a igreja, para garantir para o padre para ele fazer a festa junina dele, me ofereceram até para ficar de coroinha lá. Então, secretário, você vai ser cobrado pelo prefeito da cidade, a gente vai mostrar o tempo todo porque essa cidade não aguenta mais essa irresponsabilidade. Acabou a eleição, aqui não tem mais disputa eleitoral, mas vai ter cobrança do prefeito o mínimo de ação efetiva de vocês. Está aí a fala do prefeito do Rio de Janeiro. Falou nada mais do que a verdade, um descontrole, um despreparo absoluto, incompetência mesmo. Repito, é vexatório a polícia avançar e recuar porque os bandidos atiraram nela. Veja se acontece isso aqui em São Paulo. Mais uma vez, eu trazendo aqui para a nossa realidade, o que você acha que acontece se um grupo policial entrar em um local hoje, uma comunidade aqui de São Paulo e os bandidos atirarem na polícia. Como acontece às vezes, e esse grupo tem que recuar. Na sequência, meu irmãozinho, o pau canta. Aí depois é um monte de gente pedindo para parar a operação. Não para, pelo amor de Deus, porque não tem como continuar mais. Não tem como continuar, é rota para todo lado, é tropa de choque para todo lado e nós não podemos perder a mão aqui em São Paulo. Não podemos deixar chegar a esse nível que chegou, infelizmente, o Rio de Janeiro. e você só impede um crescimento do crime, assim como o Rio de Janeiro cresceu, com força, com sangue nos olhos mesmo, com vontade policial. Ontem, nesse mesmo horário, a gente estava aqui e estava rolando aquela confusão toda lá no Rio de Janeiro com os torcedores do Penharol. Governador do Rio veio às redes sociais, com palavras bonitas, de efeito. Rio na lugar de Baderna, determinei que a polícia escolte esses torcedores para fora do Rio, etc e tal. Estou esperando ele falar alguma coisa sobre a ação da polícia dele que terminou com duas pessoas mortas hoje na Avenida Brasil. Isso aí.